Música Melgro Link tem o prazer de receber aqui Celestino Zanella que é o presidente da AIBA que é o grande responsável pela feira, pela Bahia Farm Show e eu quero justamente conversar com ele sobre isso como é que ele está vendo o evento desse ano, quais são as perspectivas? Bom, esse ano nós temos uma satisfação muito grande que tivemos uma produtividade de soja já próxima do nosso recorde a nossa média foi 54 sacas por hectare o nosso recorde foi 56 temos uma condição para o algodão até o presente momento muito boa acreditamos que vamos ultrapassar a nossa melhor marca por hectare embora a área tenha reduzido, mas a qualidade do algodão ficou excelente e a feira é um trabalho de todos os dias do ano termina a feira, começa a seguinte então a Bahia Farm Show é realizada por a AIBA que é a principal encarregada pela Fundação Bahia pela ABAPA, pelos outros sindicatos todos os produtores que gravitam em torno disso e logicamente temos os financeiros, que são os bancos temos os fornecedores de máquinas, equipamentos, fertilizantes esse ano temos mais de 200 expositores mais de 600 produtos então quer dizer, o que observamos é que temos um crescimento e esse ano temos uma condição ainda mais interessante que estamos recebendo comitivas do Paraguai pessoal da França, pessoal dos Estados Unidos, pessoal da Índia começou a aparecer esse tipo de visitante bastante interessante nesse aspecto e eu acho que isso está tornando uma visibilidade maior este ano, em condição especial nós estamos divulgando o estudo do potencial hídrico do oeste da Bahia esse é um trabalho muito sério que deve dar uma clareza de dados a respeito do volume de água que nós temos estocado no aquífero o Urucuia e a mensuração mais clara, mais transparente das águas superficiais então nós temos uma intenção de aumentar o nível de irrigação da região e além disso, dentro do próprio estudo nós vamos estar mensurando a matéria orgânica do solo nessa região isso também vai nos ajudar a estudos científicos de controle de nematóides e pragas e paralelo a isso, temos todas essas palestras que acontecem em vários ambientes todos tem uma programação de palestra durante o dia todo e ainda esse ano temos o lançamento das variedades de algodão aqui da Bahia da Fundação Bahia e isso é um esforço de trabalho que vem sendo feito nos últimos anos entre os pesquisadores da Fundação Bahia os pesquisadores da Embrapa e os produtores da região Muito bom bem, olhando já pelo histórico da Bahia Farm Show a feira já é a segunda feira com maior relação de visitantes e vendas e a perspectiva para os próximos anos é de crescimento também Olha, nós organizadores e produtores nós não nos preocupamos com a quantidade de pessoas que vem à feira o nosso objetivo aqui é muito mais o nível de negócio que nós realizamos na feira a capacidade que nós temos de ensinar de aprender, de receber informações trocar conhecimento com os amigos negócios é uma consequência de todo esse trabalho bem feito acreditamos realmente que vamos ter sucesso não gostaria de dizer número no final da feira eu vou lhe dizer certinho, olha, esse é o número do Bahia Farm Show mas ontem, por exemplo, conversando com alguns expositores eles estão surpresos com o movimento do primeiro dia da feira então, clientes vindo e realizando o negócio isso é bastante importante, bastante otimista Muito bem e do ponto de vista do visitante, da imprensa, né? que é a nossa função nós também parabenizamos a vocês porque cada vez que eu venho aqui eu percebo a evolução e o crescimento também em todos os sentidos por isso, parabéns obrigado pela feira Os culpados para essa feira ser cada vez melhor são os produtores e os expositores e cada ano nós acreditamos que a próxima feira vai ser melhor do que a atual então é um trabalho feito a muitas mãos tem muito trabalho de muitas pessoas envolvidas não é um trabalho solitário mas é muito trabalho e nós gostaríamos de oferecer a melhor condição possível para o nosso visitante pode ter certeza que o próximo ano nós vamos ter sempre algumas novidades é para ser um negócio bacana temos inclusive hoje o Chá das Mulheres agora 17h30 isso é uma inovação que o presidente Júlio e a sua diretoria colocou na feira e observamos esse ano que já está sendo disputado os convites olha que negócio bacana então para ser convidado basta ser produtora ou mulher de produtor ou filho de produtor eu acredito que no próximo ano vamos fazer algo também do jovem produtor vamos fazer um evento separado para os jovens produtores filhos de produtores ou seja, pessoas jovens que estão entrando no agronegócio muito bem, obrigado, boa sorte muito obrigado estamos à disposição e aí e aí e aí